Desafie um amigo, o vizinho, o chefe ou a chefa, a família, aquela vontade de ficar assistindo TV, o game que você não para de jogar. Desafie todos a se movimentarem. 27 de junho é o Dia do Desafio, uma campanha mundial para estimular a prática de atividades físicas. Você se mexe e o mundo mexe junto. O Dia do Desafio